Então vamos lá, estou usando a Marina Kilsson como exemplo. Depois que ela terminar aqui o documento dela, da Elíada, ela vai vir aqui em compartilhar, aqui embaixo, mudar o link para Colégio Santo Ivo. Ela vai clicar aqui, vai trocar leitor por editor, copiar link e vai colocar aqui em arte, né gente, por favor. Então eu vou colocar assim, vou criar uma caixinha de texto e eu vou escrever texto ilíada. Só um minutinho, texto ilíada. Eu vou selecionar o texto inteiro, selecionar o nome que eu dei aqui e inserir link. E eu vou colar o link, que é o link do documento dela. Pronto, está aqui. Aí, você pode deixar bonitinho, você pode vir aqui nesse baldezinho e colocar outra cor. Você pode selecionar o que está escrito aqui dentro, que é o link, mudar a letra, se você quiser, tá? Você pode deixar ela maior, pode trocar a cor também, tá bom? Do Jamboard agora. Esse é o Jamboard da Má, né? Galera, mesma coisa. Compartilhar. Colégio Santuívo, editor, já tá. Copiar link. Volta aqui. Jamboard e Líada. Seleciona tudo. Link. E cola. Ah, vou mudar os valores. Pô, esse aqui vai ser, mano... Roxo com essa letra e amarelo e centralizado. E vai ser assim. Ahn, se vocês preferirem, também pode. Vocês tiram o print da tela? Vocês sabem tirar print? É, ó. Control Print Screen. Eu apertei aqui no meu teclado. E aí eu ponho aqui, ó. Ih, mas ficou tudo feio. Né? Eu quero só essa parte azul aqui. Clica duas vezes, ó. Uma, duas. Que nem no pixel. Aí clica fora, pronto. Entenderam? Mãe, quer que eu deixe aqui já pra você trabalhar ou você... Não, você vai fazer sozinha, né? Vou adotar aqui. Beleza?